Salve galera do canal Embaixador do Narguiri, aqui é o Now, hoje eu venho aqui para falar para vocês, essa novidade na meu face, Touch Gun, é uma marca nova no mercado, que vem aí para dar uma revolucionada nesse nosso mercado do Narguiri, surgiu o ano passado, quero desejar aí para todos aí do Embaixador do Narguiri, para minha página no Instagram também, um feliz ano novo, é o primeiro vídeo que o canal vem trazendo para vocês, então a gente vem de alto estilo, a gente vem de Touch Gun da New Face, como eu já havia falado, a gente vai ter uma novidade, a gente vai ter uma participação de um cliente nosso, da AWS, a minha intenção é fazer uma análise mais técnico dessa essência e deixar para que esse cliente meu faça uma análise mais povão, mais a galera mesmo, que acaba comprando a essência. Lembrando que eu sou o primeiro a trazer para o interior essa essência, foi um sucesso de venda, a marca tem um tabaco premium, agradou bastante aqui o pessoal da AWS, então assim, eu em condições de criador de conteúdo, venho trazer para vocês essa novidade, posso garantir para vocês que é uma coisa muito boa, certo? A gente procura sempre trazer novidade e trazer algo bom para vocês. A gente vai lá para a vinheta, vamos para o How to Pack e aí a gente já volta dando as considerações da essência, ok? Vinheta, 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 vinheta... Você é o céu, você é o meu breath Você é o sangue que eu preciso Você é a luz, você é a luz Você é a fight em mim Nós nos vamos nos dar um No céu, no céu, no céu No céu, no céu, no céu No céu, no céu Galera, estou voltando aí Como eu já havia falado A gente vai falar da Touch Girl Da New Face Apresentar o setup Que a gente está utilizando hoje Que é um Roca King É um Roca King Joker A piteira também é uma Roca King Não sei o modelo dessa piteira Mas acredito que seja o original do Joker É a primeira vez que eu estou Tendo contato com esse Joker aqui Eu posso dizer para vocês Que é um narguilha grande É um narguilha híbrido Ele desmonta todo Para você fazer a limpeza É um ótimo narguilha E a gente está usando Um vaso Jumbo nele Uma Aí eles tem um Roca King Joker Um prato da Roca King também Não sei dizer para vocês o modelo O Roche que a gente está usando É um BR Made Junior São poucas pessoas que tem esse Roche É exclusivo da JR Pessoal lá Peguei com eles São poucas pessoas que tem esse Roche É exclusivo dessa distribuidora Gente, eu vou sentir o cheiro da essência Vou deixar um pouco da minha consideração Sobre essa essência Da proposta dessa essência E daí eu já chamo O Jefferson Que é o nosso convidado de hoje Para estar dando a opinião dele Sobre essa essência E falando para vocês aí O que ele achou É a proposta dessa Dessa Touch Gun É um É uma chiclete de morango Gente, eu costumo muito avaliar O principal do tabaco Da essência para mim É Questão de cheiro Questão Do tabaco Do corte do tabaco Para que a gente tenha um preparo legal E A questão da duração E a questão do sabor Então o que eu falo para vocês Um tabaco prêmio perfeito Vocês encontram O mínimo de galho possível Que não atrapalha em nada No preparo Vocês conseguiram ver aí No hot pack O preparo é bem tranquilo O cheiro Perfeito Já tive a oportunidade De experimentar outros sabores Da New Face O cheiro Eles acertam muito no cheiro É muito perfeito Então vou dar mais uma degustada aqui E vou estar falando Sobre a questão do sabor Na minha opinião É muito perfeito Assim A forma que Eles fabricaram esse sabor O buzz da essência É um buzz bem Bem elevado Assim Não é uma essência fraca Eu acho Eu aconselho sempre Você está bem hidratado E bem alimentado Ali Para Para estar fumando Ela Eu costumo comparar O buzz dessa essência Aqui Muito com o buzz Da Strongwind Tirazon Não é um buzz baixo É um buzz elevado Então assim Quem for fumar Meu Face Vai saber Que está fumando Um tabaco De muito sabor E um tabaco Um buzz Um pouco elevado Mas para mim Nada que atrapalhe Eu fumar Eu fumo tranquilo Sempre me hidrato bem Me alimento bem Para estar fumando A questão de Cheiro Perfeito O cheiro da essência É bem o que a proposta diz O cheiro está perfeito A questão do sabor Você consegue sentir um morango Mas com um toque Bem diferenciado Que eu acredito Que é puxado Para o lado Da chiclete de morango Você não vai Fumar isso daqui E sentir Só um morango Você vai conseguir Ter um toque Um pouco diferenciado Que eu acredito Que é a chiclete Certo? Vou convidar o Jefinho Para chegar aqui Com a gente Dar um alô Para vocês É um cliente Que a gente assim Tem uma convivência Bem legal E ele vai chegar E vai estar falando Da opinião dele Para vocês E logo no final Já deixa a minha nota Vou deixar para vocês Aqui embaixo O Instagram Do Embaixador do Narguilha E vou pedir para vocês Com muito carinho Para que vocês Continuem aí No canal Embaixador do Narguilha E continue Se inscrevendo aí Ative o sininho Para que a gente Possa Tocar esse E Que a gente Siga aí Nessa vida De Narguilha Né Jeff? Tamo aí Vamo seguir junto aí Vamo Movimentar a parte Aqueles que Pessoas que falam Pessoas que falam mal De uma marca Falam mal de um tabaco Sem experimentar Eu acho que Em todas as minhas avaliações Em todas as As vezes que eu tive a oportunidade De provar No Face E através de feedback De cliente O No Face Realmente está de parabéns A nota É totalmente top Dependendo do rocha Que você monta Aí Na sua sessão Você vai Fumar aí 90 30 minutos 40 minutos Dependendo do jeito Que você montar Entendeu? E é aquele tabaco Que Que tem presença Entendeu? Você vai fumar O Atotibu Olha aqui O cheiro dela é top O gosto é top Você não vai fumar Por quê? Fuma o No Face Pra você ver O que você achou Do No Face É um tabaco Que Cara Eu compro ele Eu recomendo Eu fumo ele direto Sempre que eu vou Na tabacaria Lá Da WS Do Juvenal Lá É No Face Fumo No Face Eu fumei Do Tegum É Crunch Candy Pink Menta Já fumei Quase todas Da No Face E nenhuma Me decepcionou Foi todas Filé Todos os tabaco Que eu fumei Da No Face Cara Top Curti pra caralho E afim Agradeço você Pela participação Pelo feedback Que você Tá deixando Aí da marca Acredito que a marca Vai ficar muito feliz Com isso também E queria perguntar Pra produção Vamos chamar a produção Aqui pra ver O que a produção achou Se ele quiser vir aqui Aparecer Aparece Pode falar Pode falar Diga vontade Quer falar daí Ou quer aparecer Chega aqui Chega aqui Chega aqui Aumenta a produção Aumenta a produção Que é top Primeira vez que eu estou Fumando ela Eu gostei pra caralho Da essência O gosto Tanto quanto o gosto Quanto o cheiro Não tem que reclamar É É muito top Essa essência E recomendo Pessoal aí Que quiser comprar É muito top Galera Então é o seguinte Peço aí pra vocês Continuarem se inscrevendo No Canal Embaixador do Narguilha Eu pretendo trazer Da Newface Mais sabores Pra que vocês Também possam conhecer Mais a marca Vou deixar o Instagram Da marca Aqui na descrição Pra que vocês Possam seguir a marca Também E Tamo junto Newface Tamo junto Todo pessoal Do Embaixador do Narguilha Pessoal da página A gente só tem a agradecer Eu acho que os feedbacks Estão vindo pra gente É muito positivo Vem algumas críticas Também que servem Só pra gente crescer Agradeço o Jefinho Agradeço a produção Pra ir ajudando Todo mundo Tamo junto galera Fechou? É nóis